Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias, seus costumes e suas conquistas. No filme de hoje, vamos ver a luta de duas mil famílias do oeste do Pará para manter preservado o meio onde vivem e seguir com suas tradições, mesmo diante da implantação de um empreendimento de mineração no local. O documentário mostra a resistência dessa comunidade em Juruti Velho à implantação do projeto de extração de bauxita no município. O INCRA fez a mediação entre a comunidade e a empresa Alcoa, conseguindo que a multinacional pagasse os royalties aos moradores sobre o direito de lavra e a indenização sobre os danos causados. O vídeo Juruti Velho foi realizado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vamos ver. No oeste do Pará, a comunidade de Juruti Velho, de moradores tradicionais da Amazônia, luta pelo reconhecimento do seu direito ao uso da terra. A existência de bauxita, minério do alumínio, levou a mineradora Alcoa ao território para explorar essa riqueza. Isto causa impactos sociais e ambientais. Um processo acompanhado pelo INCRA, representando o governo brasileiro. Eu nasci aqui em Juruti Velho, Vila Murapinima, segundo os experientes dos astros. Eu sou capricórnio, sou capricorniano. Eu moro aqui no Pará de Juruti Velho desde quando eu nasci. Era lá no Paraná de Juruti Velho, lá na saída para o Amazonas. Olha, eu nasci aqui mesmo, na vila de Juruti Velho. Só que agora já é uma vila. Naquele tempo ainda era feio. É uma natureza selvagem, diferente como na Europa. Aqui não, tudo cresce como quer. Isso eu acho bonito. A gente tinha na crônica, em 1818, que começou ontem. Realmente a gente não duvidava, não. Que deve ser do povo. O pai de Juruti Velho fica numa região mágica, numa região mítica da Amazônia. Porque é naquela micro região onde se deu o encontro, na foz do Rio de Janeiro Mundá com Amazonas, o encontro dos colonizadores espanhóis com as Amazonas. As mulheres míticas que guerrearam com os europeus. Então é por ali que se iniciou a fundação da ideia de Amazônia. A Amazônia é um misto integrado, indissolúvel. Terra, água, floresta, outros recursos minerais. Portanto, você não pode individualizar, por exemplo, uma parte da água, uma parte da floresta para alguém. Isso tem que ser visto de forma integrada. Tira ele do lado, traz se quiser trazer só já a tala, como eu trouxe, como eu destalei. Já traz, se quiser trazer com todo o bagaço para destalar aqui, você traz com todo o bagaço. Mas eu trabalhava em roça, na navaja, melancia, girimô, para criar os filhos. O que eu acredito mesmo que tem um pouco de fatura é quando você tem uma roça, seja de qualquer coisa, milho, feijão. O Tucumã, o X, de várias qualidades, né? Tudo isso já não tem quase mais como tinha, né? Sou agricultor, nunca escondi, nunca fugi da origem, trabalhando em juta, tanto faz na juta branca como na juta malva. E sempre fui pescador artesanal, utilizando o caniço, a flecha, a tarrafa, a malhadeira, o arpão. Você quer ver quando eu estou feliz? É quando eu vou pescar, quando eu vou andar no mato. Essa é a minha felicidade. Muitas pessoas criaram filhos comendo carne da caça, do mato, sem comprar comida. Tirava de dentro do rio, tirava do mato. Era a união que existia, né? União, fazer união de trabalho. Um ajudava o outro, aí fazia a bebida do Pajiroba. E todo o hotel fazia comida. E era uma beleza, comia tudo junto. Agora não, já não é mais quase assim, né? Difícil fazer no Pajiroba. Porque antigamente devia haver. De manhã, seis horas, as canoas todas saíram. Pesar junto no trabalho. Era tão bonito. Agora em dia não existe mais. Muitos não fazem mais roça. Nós nunca vivemos na miséria. Porque nós sempre tivemos o recurso da natureza. Então nunca nós passamos fome, fome, como as pessoas dizem. O que faltava chegar até nós eram os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Foi a paróquia que nos incentivou a ser sindicalistas. Deu oportunidade de curso de formações. Para que a gente pudesse, então, chegar num determinado departamento governamental. Pudesse se expressar com precisão. A gente faz junto com o povo. A gente faz reunião. O povo dá ideia. Nós damos ideia. E a gente junta, assim. Nós combatíamos a grilagem pela terra. Nós combatíamos os madeireiros aqui dentro. Quando eu era bem garotona, assim, de 15 anos, eu via passar muita madeira. Nós agarramos uma jangada de 124 toras de amapá aqui no lago. Isso me mostrou que aqui havia uma força de pessoas que sabiam bem o que eles desejavam da floresta. O que eles desejavam para as suas famílias. A nossa luta tem 30, 25 anos de luta, assim, sem que alguém, sem que o governo acreditasse. Todos os documentos que a gente mandava, a gente reivindicava nossos documentos, tudo era engavetado. O movimento no Juruti antecedeu qualquer forma de intervenção estatal. Eles já sabiam o que eles queriam e o que eles não queriam antes de uma intervenção. Essas comunidades já tinham uma associação que os representava. Que é a Associação dos Comunitários da região de Juruti Velho, a Corjuve. Uma população muito consciente e muito ociosa das suas tradicionalidades. Que ela é uma população que sabe o valor que essa tradicionalidade possui nesse período de pós-modernidade. Bom, uma das coisas que eu gosto aqui dentro é esporte. Eu gosto muito e jogo ainda bola aqui no campo. Quando nós fomos em Óbidos, para buscar alguns créditos lá, através do Bampará, lá fomos descobrir que nós éramos os invasores de terra. Nós éramos invasores, que nós não tínhamos, a terra não era nossa. Era uma questão realmente de sobrevivência do povo da nossa região. Se não fosse dessa forma de organização, nós não teríamos como combater uma grande empresa e nem tão pouco requerer o direito da terra. A gente tinha um documento, né, feito pelo INCRA. Em 80 eles passaram por aqui. Em 1981 o INCRA fez uma arrecadação. E registrou essa área no cartório, no nome da União. Mas sempre reconhecendo que existia população daqui. Querendo ter a possibilidade de ter acesso aos créditos que essa organização trazia, que a reforma agrária trazia. Quando nós formamos a associação em 2004, aí que nós fomos buscar nossos direitos da terra da pós-modernidade. Onde que está isso? Aí ela fez uma briga por causa desse lote. E vencemos, né? Graças a Deus a gente venceu. E quando eu cheguei aqui, eu deparei com o projeto, né? O projeto da reforma agrária, do assentamento, da área de assentamento coletivo. É o projeto agroestativista de Juros de Velho, pedido como PAE, ou PAE. Quando foi em 2007, nós recebemos aí muitos implementos rurais, agrícolas. Que foi rabeta, foi forno, peçado, machado, enxada, bota. Enfim, isso aí chegaram, igual como agora aqui. Chegaram um motor cheio de mercadoria ali. Uma outra questão muito importante é o fato do INCRA levar a possibilidade de recursos para a construção de casa. Nós estamos construindo duas mil casas aqui nessa região. Então eu ver uma família, receber uma casa, né? E ver aquela família feliz que mudou de moradia, né? Para mim é tudo. Já dá para acabar esse resto de vida que a gente tem aí debaixo dela, né? Tá bom. O INCRA acabou destinando e outorgando um CDR1 título desse território em 96 mil hectares. 96 mil hectares que seria de terra, né? Se fosse acrescentar água, a gente ia chegar a 106 mil hectares. Onde eles têm o direito de usar, usufruir todos os bens desse território, desse recurso, mas eles não podem vender. Isso é uma forma de criação do direito a partir da realidade amazônica. Foi mais fácil do que a gente esperava, né? Porque realmente o INCRA ajudou muito bem. Qual é o segredo hoje na Amazônia? É manter a floresta em pé. As populações tradicionais, as populações quilombolas, as populações indígenas da Amazônia, elas sempre, historicamente, foram as responsáveis pela manutenção do recurso natural que nós temos hoje. A terceira maior reserva mundial de bauxita se encontra aqui no Brasil. O Juruti tem uma reserva imensa, grande, de bauxita. E essa riqueza natural tem um valor econômico muito grande, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, não é uma coisa anormal se conceder uma licença de exploração de um minério. O Juruti tem reservas hoje já pesquisadas, já descobertas, de mais ou menos 700 milhões de toneladas. Isso aí, por isso que a gente calcula de mais ou menos 100 anos, 70, 100 anos, dependendo da produção anual, ao tempo de vida lá. O direito minerário de exploração, que é o direito de lavra, ele independe do consentimento do superficiário, de quem está em cima, de quem está no solo. Como é que uma legislação brasileira comporta a exploração minerária dentro de um território desse que deveria ser preservada, deveria ser, na realidade, uma reserva? Então, na década de 70, a Reynolds, que era, então, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, mandou uma equipe de pesquisa lá na área de Juruti. Esse alumínio que você põe em lingotes ou em tarugos, você tem diversas aplicações na indústria de construção civil, na indústria aeronáutica, na indústria de defesa, na indústria automobilística, na indústria de embalagens. E, de repente, a Alcoa, tendo comprado a Reynolds, se vê com um achado, uma reserva importante de bauxita. E o que mais nos indignou, em 2000, 2005, foi quando ela apresentou o seu estudo, a RIMA. Lá vai estar ignorado que não existe 47 comunidades. Eles ignoram 10 mil pessoas aqui na região, como se não tivesse gente aqui dentro da floresta. Juruti Velho não estava constando no mapa do estudo de impacto ambiental. Em 2005, conseguimos, junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, uma licença prévia. O governo do estado da época liberou a licença de instalação do empreendimento com uma condicionante de que a empresa deveria seguir negociando com os comunitários. Quando se fala em progresso, a gente sabe que vem destruição. Então, quando está que o município não estava preparado para o impacto, por exemplo, de uma multinacional na nossa região do Juruti Velho, nem a própria região estaria preparada. Um pier no rio Amazonas, um retroporco, uma ferrovia e uma rodovia de cerca de 55 quilômetros, uma estação de beneficiamento, que tinha moagem, lavagem e bauxita, e a própria lavra. Então, cobriu uma área relativamente grande, de cerca de 85 quilômetros quadrados. São platôs onde nós temos nascentes, onde nós temos floresta primitiva original, onde há, com certeza, uma biodiversidade ainda desconhecida. Em cada um desses lugares onde se implanta um grande projeto, temos um salto. É como se passasse da idade neolítica para a idade da informação, num espaço de tempo muito curto. Entre fazer exploração mineral com esse custo ou não fazer, eu acho que era melhor não fazer exploração mineral. Porque nós não compramos aquela terra. Aquela terra, porque o que nós usamos é que está a 9, 10 metros abaixo do nível do solo. Então, nós entregaremos de volta para as comunidades, ou para aquela região, a floresta, esperando, com certeza, não 100% igual, porque isso talvez seja impossível, mas muito próximo disso, e buscando até enriquecer mais. Como calcular o que é a Amazônia? Como atribuir valor mercantil, valor econômico, valor possível de incorporar nos ativos? A alteração da paisagem justifica que quem alterou a paisagem idenize esse dano, porque as estrelas não são apenas um clarão, elas são o marco do nascer do dia, elas são o marco do início da estação. Eu, particularmente, acredito que sentimentos a gente não tem como valorar. Alguns hábitos próprios da comunidade a gente não vai ter como valorar e não vai ter como dizer o que efetivamente se perdeu. Aquelas máquinas trabalhando, revirando aquele solo, as árvores, tudo ali, está indo toda a nossa história, está indo a nossa vida junto. Nós vamos perder aqui paisagem, vamos perder biodiversidade, vamos perder funções climáticas, funções até espirituais mesmo, da floresta. O nosso objetivo era tirar a empresa da nossa área, mas não conseguimos. Então a gente resolveu mudar de estratégia e negociar com a empresa. Quatro direitos. Dano pelos prejuízos, renda pela ocupação do terreno, 1,5% que o Código de Mineração diz, quem é dono da terra tem direito, e a retirada da água, porque eles estão tirando desse lago 5 mil metros cúbicos de água por hora para lavar a sua bauxita lá em cima. A gente vê que a nossa água toda, aquela grande bacia para lavar a bauxita, daqui do nosso rio, e a gente se preocupou daqui a um tempo, isso não pode estourar. O COIS está operando em cima do aquífero ao pé do chão. É um reservatório de água que tem no subsolo, e que garante todo esse ciclo da água na nossa região. As máquinas estão lá no purãozinho, um tratorzinho desse tamaninho, limpando lá o purão. Tirando aquela terra todinha, vai ficar só o pedregulho lá de baixo, a altura para baixo. E limpando lá todo dia. Nós que ficamos aqui próximos, muitas vezes a gente sente dificuldade, com a inquietação que fica aqui, barulho de veículo à noite. O homem é feito de dois lados, de um lado negativo e positivo, e de um lado de virtudes e qualidades, e erros e defeitos. E trabalhando os erros e defeitos, as qualidades aparecem, as virtudes. Aconteceu em janeiro o fórum em Belém, a gente resolveu também fazer o nosso fórum aqui, ocupando a base da UCOA. Quando a gente chegou lá, tinha mais de 150 policiais da polícia de choque, já aqui, na base de Capiranga. Não ocupa, não ocupa! Não ocupa! Como é que a gente vê na televisão? Enfrentamento de soldados, de policiais, né? De a primeira vez a gente sofrer aquilo, de olhar perto a perto com um policial, que nunca assim aconteceu na nossa região. A empresa percebeu que ela estava errada. Nós fomos para a mídia para dizer que a empresa era invasora. O que vocês estão levando já nos porões dos navios não é apenas bauxita, não. vocês estão levando as nossas florestas e, com isso, vocês estão tirando a qualidade de vida desse povo aqui. Do you think that the management here from Brazil, the board, the management worldwide, would be coming here again and again and again to invite a dialogue if that wouldn't be an honest proposition? O projeto minerador de bauxita em Juruti pode ser um projeto modelo para o mundo? Pelo menos eles sentam para dialogar. Porque nós temos experiência no nosso próprio Estado de relações um pouco difíceis dentro da questão minerária. O INCRA fez com que a UCOA pagasse diretamente para os comunitários o valor dos sódios. Então eles vão receber durante 70, 100 anos. Fizemos várias discussões, várias assembleias para decidir entre nós como fazer com esse recurso que estamos recebendo. Foi uma decisão da maioria que 50% fosse para o coletivo, 50% para o individual. O resultado da Laura, o lucro, é a Cojuva que está mandando fazer 10 poços nas comunidades que não tinha. É a Cojuva que está conduzindo os alunos, está pagando o motor para que eles estudem. Não dá mais para colocar um muro, tirar a comunidade, nós aqui dentro, o rico, quem está fora está pobre. Então é outro conceito. Não se pode ter um empreendimento sustentável que gera riqueza, também gerando pobreza. Se há prejuízo, quem deve pagar o estudo do prejuízo deve ser quem o causa. E a UCOA concordou. Estamos agora no processo de definição das perdas e danos, mas eu também gosto de dizer das perdas e ganhos, porque não é só danos. Não se tem notícia de indenizações dessa natureza em territórios como estes, em populações tradicionais, onde uma mineradora reconhece o direito nesse sentido. não existe nada que diga que já foram estudadas tantas externalidades, não só aquelas mais fáceis de ser medidas, como uma extração, uma supressão vegetal, alguma coisa assim, mas também externalidades relacionadas com tradicionalidade, com religiosidade, com tradição, com o jeito de ser, de viver daquele pessoal, o bem-estar. Esse recurso, ele seja investido no pai de forma a melhorar as condições de vida dessa comunidade aqui, porque são elas as detentoras do território, são elas que guardam a floresta, são elas que guardam essas memórias, são elas que preservam o rio. As outras empresas estão em alvoroço, em razão da Alcoa estar dando esse passo civilizatório, digamos assim. Estamos buscando realmente fazer o que nós achamos correto para o contexto onde nós estamos trabalhando dentro de Juruti. Olha, eu acho que perder a terra nunca é recompensado. Nunca. Não é agora, mas para o futuro. Esta terra vai faltar. Eu não estava em favor, não. Por mim, teria continuado ficando contra, não é? Mas o pessoal todo disse, não, mas vamos para não perder isso também. Também nós era a favor de que ficasse tudo inteiro a nossa natureza, né? A nossa região ficasse como era mesmo, que não devastasse, que não destruísse, sabe? Mas você sabe como é a lei, né? E você da comunidade, você da vila, você da região do Juruti Velho, é só você comparecer aí no centro caber neste domingo? Então, é uma solução, digamos, contemporânea. E tem como base o respeito a todas as vozes, não é? Há uma polifonia nesse debate. Nós temos que acreditar que o novo é importante, é bom e que pode dar certo. É um processo que não foi concluído ainda. Nós não estamos no ponto final, nós estamos em etapas intermediárias. Eu tenho muita confiança que Juruti sairá melhor pela presença do alcô do que sem alcô. Tem que servir de exemplo na condução de outros empreendimentos que se dê em regiões de comunidades tradicionais e que gera impacto. Não dá para pagar o que está acontecendo dentro da nossa floresta, né? Nós ainda temos muito o que melhorar e o que nos organizar cada vez mais para ampliar essa luta, para essa luta servir de exemplo não só para o Estado do Pará, não só para a Amazônia, mas até para o mundo. Por que a senhora se sente assim como um momento forte da luta? De receber o documento que a terra é agora nossa. Esse para mim foi um resultado, pelo menos um resultado. Agora temos o documento. Desde dezembro de 2009, a mineradora tem pago aos comunitários os direitos de participação na lavra. O estudo de perdas e danos feito pela Ecoideia, contratada pela própria mineradora, identificou 37 externalidades, que são efeitos sociais e ambientais não identificados na análise do licenciamento ambiental. As negociações continuam e o INCRA, junto com os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Pará, segue como mediador entre a mineradora e os comunitários. families e os набuos têm noas nação. Música Música E para saber mais sobre as ações de criação e promoção do desenvolvimento sustentável nos assentamentos da reforma agrária, acesse o site do INCRA, www.incra.gov.br. Tchau e até a próxima!